O que é que hoje? Me responde aí como faz pra ser negro igual a você. E aí o chat do YouTube não joga crossfire e liberar um hospício no chat hoje só pode. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Masio! Fire in the hole! E aquele tutorial avançado do animal de como o Garpas vai lançar. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! O que esse cara tava ali ainda velho? Tá quantos dias sem dar aquela brincada no palhaço? Você me xingou ontem na ranked? Eu xingo todo mundo na ranked, cara. Por que a ranked? Quer dizer, não todo mundo. Eu só xingou quem faz merda mesmo. Fala! 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 Vamos lá. Tomou uma triste. Vim minha mãe usando cueca. Minha mãe não rouba minhas cuecas pra usar também, mano. Ela fala que é mais confortável. Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS. Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. É mesmo, a calcinha aperta muitas bolas. Ah, eu que sou drogado ainda, mano. Eu que tô drogado ainda, viu? Você é o Vinícius Júnior. Eu que sou drogado ainda, mano. Obrigado, Pão Gross. Por causa de vocês, comecei a usar drogas. De nada, mano. De nada. Não, não, não. Vortex. Não brinca com essas coisas, mano. Vamos com o meu abraço pro meu tio. Procurando o ZP mais barato que a Z8, portal dos créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Pessoal. Música 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 Fake, acredito que é isso cara, fake porquê mano? É o primo aí mano, geme, geme o meu olhinho Qual o canal dele? Clive mané, Clive Conexão às 8h da manhã, daqui a pouco eu pergunto pro meu primo gêmeo mano Vai que ele vaza de novo pra nós aí Clive mané, Clive mané, Clive mané Clive mané, Clive mané, Clive mané, Clive mané edetive Caralho, eu pinando prata Caralho, os caras estão brotando Dá nevoa Caralho, os caras estão brotando Vamos lá, vamos perguntar aqui pro meu primo, né mano Segunda compra com ID de transação, modo de pagamento E forma de pagamento da conta Se eu tiver tudo isso daí, pergunte a resposta secreta também Você consegue recuperar Vai terminar a temporada Pensei que era dia 7 Arruma o título então O DGM é que a gente é bem próximo O DGM é que a gente tem um novo O que é isso? O que é isso? Sobre as skins das VIP, né? 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 Tchau, tchau.